A fé. A fé abre as portas para o mundo de todas as cores e que nos deixa apreciar as coisas mais bonitas do mundo. A fé é aquela força invisível que nos permite ter a certeza de que todas as manhãs o sol vai nascer. A fé é algo que você nunca deve perder. Muitos não conseguem entender o que é ter fé e por que é difícil entender todas as coisas de Deus. O máximo que podemos fazer é imaginar a onipotência de todo poderoso e glorioso Deus. Num mundo de tantas dores, como fazer a esperança nascer? Apenas a fé na bondade é capaz de nos proteger do medo e de qualquer sofrimento e mesmo quando nos sentimos sozinhos, é na fé que podemos nos refugiar. Seja firme na fé. Deus está aqui neste momento para aliviar o seu sofrimento. Onde há paz, há fé. Onde há fé, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. Que a fé faça você vencer esse novo dia e que o amor de Deus esteja sempre em seu coração. E nunca se esqueça, Deus ama vocês.